Música Num clima acalorado, aconteceu uma reunião aqui na Câmara de São Roque entre viradores de oposição e o responsável pela atual empresa do lixo que trabalha em São Roque. Acompanhe agora um pouco mais de como foi essa reunião. Foi eu que falei para eles não ouviram. O que chegaram até nós é que houve uma conversa de encarregado, se não foi ele, de que se quem aparecesse na reunião seria dispensado. Eu acho que não, acho que foi uma discussão errada que deram. Essa conversa eu não tive, enquanto eu estava em Sorocaba. É um direito seu, ninguém está questionando esse direito, mas também não pode tirar o direito de nós de estar... Mas ninguém tirou esse direito seu, tanto é que eu trouxe ele aqui. O doutor falou comigo ontem, eu trouxe ele hoje em dia. Não pode ter tendência. Não pode ter tendência, desculpa, não estou entendendo você. Ué, você não tem o sindicato? Eu falei do sindicato? Não, peraí, o sindicato já está sabendo a situação. Não, eu liguei. Eu estou entendendo com você. Agora, se vocês quiserem conversar com ele, mas ele tem... Mas só vou conversar, você está aí, ele está... Não, 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 não. Eu não tenho que falar. Não, 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 não. Então, tu é. Eu não tenho que falar, desculpa. Eu acho que ele tem que estar, mas já soubeu a gente. Não, eu falei para ele. A Casa Ambiental, construtora de Estado, já sabe, porque eu já não sei o que eu estou falando. É uma empresa, a Indônia, já está no mercado já há algum tempo, entendeu? João Mara Ambiental é o nome fantasia da empresa, igual, toda empresa pode ter um nome fantasia, que é do Rio de Janeiro. A empresa do Rio de Janeiro com filial já em São Paulo. Não, tá. É uma empresa do Rio de Janeiro... Isso aí não importa. Não, não, estou só te perguntando. Não importava ou não estou falando. Eu só quero saber se é... A matriz é do Rio de Janeiro. Tá. É porque ele está puxando também a... A região Mara Ambiental, para ele saber qual é a vida da região Mara Ambiental. Pode puxar tudo. Não tem problema, não. Ele tem uma história bem esquisita. Bem esquisita mesmo. Bem esquisita. A gente gostaria, porque nós pegamos na internet. Pegamos na internet. Então, é isso aí. É o que é negócio. Na internet tem de tudo. Isso aí a gente não pode se basear no processo. A questão dos valores, está tudo lá detalhado, no contrato, enfim, tudo lá. Eu saí de lá quase 6 horas da tarde, aqueles pacotes de lixo na rodovia, enfim, desde o início até o pontilhão. E isso estava acontecendo na cidade inteira, praticamente. Então, a gente percebia que vocês corriam para pegar um lado e o outro ficava. Aí, a necessidade do requerimento. O que nos levou a desconfiar de qualquer coisa que fosse errada? O embarregamento do requerimento. Porque é uma resposta para a população, uma coisa natural. Mas, já, nós... Nós nunca botamos o requerimento de conta na razão passada. Pelo contrário, eu acho que é a metade do vereador. Eu não me envolvo. Ontem teve um problema com o Itaubino. O Ricardo me deu o telefone dele. Na mesma hora, eu peguei o telefone e liguei para ele. Eu fui pessoalmente no condomínio dele para resolver o problema. E, realmente, foi constatar... O grande problema hoje, São Roque, está com problemas de estradas nas áreas rurais. Nós apontamos isso também. Entendeu? Então, a gente tem essa dificuldade. Não só nós, como as outras empresas passadas tinham essa dificuldade de entrar com caminhão nessas ruas. Devido ao fato do caminhão ser muito pesado. Ocorreu muita quebra de caminhão. Então, eu fui lá, verifiquei. Lá está sendo feito um carro pequeno. Igual em outras ruas, sábado, que choveu de manhã, foi feito em carro pequeno. Só que nós temos outro problema, que são containers. O próprio container, o Maurinho de Canguera, ele sabe, tem um container ali na capela. Estrada da capela, jornal Guia. É, na capelinha ali, né? Porque aquele container, ontem, eu tenho foto. Ontem foi tirada a foto, por volta de 10 horas da manhã, o container limpo. Quando foi 11h30 da manhã, gente lá, eu não vou citar nome, porque não é o meu caso no momento, de gente ali jogando bicho ali. Então, causa a impressão o seguinte, pô, a empresa não está coletando. Mas a empresa está coletando. Só que uma hora depois vem, o pessoal me joga ali. Entendeu? Então, não sei o que. Tem que fazer um plano de trabalho, ou aumentar a quantidade de container, ou tirar container, ou deixar um caminhão único, exclusivamente, para coletar container toda hora. Agora, fala uma coisa pra mim. Você não acha, assim, o tanto injusto com essas pessoas que trabalham com vocês? Pois são seus funcionários, são são roquenses, que não tiveram condições de ter uma estrutura melhor, trabalhar entre catadores, coletores, marredores, e uma nova empresa chegar até São Roque, você sendo, basicamente, são roquenses, simplesmente cortar o convênio médico desse pessoal? Você não acha injusto? Porque se a outra fazia, e dava, não, eu estou perguntando assim, até como um ser humano, como uma pessoa, um ser humano, certo? que deixa a gente muito triste, porque eles não têm condições de pagar o convênio médico, e sabem que a minha vida deles não é fácil, não é ninguém, eu estou desprezando ao serviço do coletor, pelo contrário, eu acho que é um serviço digno, valorizado, é, valorizado, eu acho que é uma coisa, é sofrido, de você chegar, primeira coisa, cortar, em reunião com vocês, falar que quem vier falar com o convênio, eu não preciso disso, mas ninguém falou isso, quem falou, se você quiser, não, não, eu vou dar um dos bolos, e já que nós estamos aqui, inclusive, o Carlos Mello, tem uma pessoa da imprensa aí, que colabora muito com o município, com tudo, aqui nesse documento, tem uma, quem que é o senhor José Mário, e doutor Carlos Alberto Carpe, quem que são essas pessoas aí? José Mário é o tio, seu tio, e Carlos Alberto Carpe, Carlos Alberto Carpe, é amigo dele, amigo dele, nós temos aqui, que é o que eu estou falando, para a gente, para a gente amanhã, quando a gente for falar, ou mostro comentário, a gente vai falar que nós tivemos a oportunidade de dar algumas coisas, junto da presença da porta da Alva, de vários vereadores, aqui tem uma situação relatada, que envolve a prefeitura de Itaperuna, Itaperuna, no Rio de Janeiro, que é um tanto complicado, e o que eu queria passar para você é o seguinte, aqui nos dados, até depois, se vocês quiserem que eu leia alguma coisa, eu leio, porque tem algumas palavras muito fortes aqui, certo? que há uma situação, onde esse senhor José, esse doutor Carlos, e Lela, Lela, faz impressão para anular concorrências públicas, faz impressão, inclusive, chega-se a montar a empresa, deles mesmos, para entrar com recurso, contra a empresa, isso está escrito aqui, isso a gente pegou na internet, existe o número do processo, então, a gente não gostaria, que na nossa cidade, acontecesse, pelo menos, o que está relatado aqui, certo? Então, a nossa cidade, está acontecendo com a Alimento, e não tem um caso assim, a proposta, a empresa, a gente não disse, se não for culpa, ele está voltando a Alimento, eu estou falando para você, nós estamos resolvendo o problema do início, amanhã, a gente vai resolver o problema, da Alimento, da Alimento, da Alimento, a gente vai resolver o problema da Alimento, e, o que nós estamos dizendo, é que, uma situação, houve uma emergência, por causa de chuva, onde o município gastava... Quem escreveu isso aí? Não sei. Não sei. Você não tem ninguém quem escreveu. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando. É o que eu estou falando, é o que eu estou falando que não é verdade. É complicado. É o que eu estou falando. Fazer a denúncia é muito fácil. Eu estou falando aí para você, jogar uma denúncia aqui. É o que eu estou falando para você, que alguém entrou na internet, Escreveu e tem dados Eu concordo É um absurdo É melhor eu falar Do que você virar as costas Se eu falar pelas suas costas Você está entendendo? Por isso eu estou falando E se nós no processo da licitação O processo de corredor normalmente Não existe problema O que está aqui é mentira É isso que eu estou falando Eu gosto de olhar, falar Como ontem eu falei para você Eu só falo junto com os vereadores Não tem problema Eu estou aqui para isso Eu dou minha cara para bater Eu não tenho esse negócio Eu sei que é uma situação E é melhor nós conversar Isso aqui, falar ou é o mal entendido Eu estou ouvindo e vocês sabem Que as estradas não estão boas Eu tenho um plano para São Lóquio De mudar Porque não tem condição dos caminhões Entrarem nessas estradas E nós estamos entrando Nós temos quebra de caminhão Nós estamos perdendo pneu Nós estamos prejudicando os funcionários Porque eles saem cedo E às vezes voltam tarde Ou saem tarde e voltam tarde Nós estamos pagando uma hora extra Nós estamos fazendo tudo O ponto que você tocou Em relação ao plano de saúde O plano de saúde por lei Não é obrigação Mas existia O plano de saúde por lei É benefício De todas as empresas que passaram no município de São Lóquio Nenhuma deu plano de saúde Somente a anterior E vocês cortaram Não, eu não cortei Eu não cortei porque não é obrigação da empresa É benefício para o funcionário Você cortou, você tinha o benefício Quem tinha era outra empresa A outra empresa Você tinha o benefício Eu não cortei Eu não cortei Se eu tiver dependendo ele Se eu tiver dependendo ele Eu não trazei ele aqui para você Eu estou falando da legalidade Eu estou falando da situação que foi feita Sua empresa veio assumir Não sei a maioridade Eu vou dar um telefone do sindicato Liga para o sindicato E o município de trabalho Você liga para o diretor do sindicato Você assumiu todos os funcionários Assumiu tudo Por que você não podia ir Eu não assumi todos os funcionários Eles demitiram E eu contratei E tal, mas você está assumindo Você é contator Não, não No momento que eles demitiram O que estava para trás Está para trás O que está para frente é novo Então eu não assumi nada O ônus e o bônus ficou para eles Eu assumi e estava para frente A empresa não pensa em rever essa situação? Penso 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 Com certeza penso Vocês sabem hoje Que o contrato é apertado O contrato que tem hoje Igual o que o senhor já falou É apertado Entendeu? Agora eu vou te fazer a pergunta Por que vocês já quiseram assumir Então esse negócio apertado O negócio é ruim Se pegar um contrato Ele desistiu E como é que ia fazer O município ficar sem coleta? Não sei Não vai clicar Ele Contatar uma outra empresa Mas não é assim que funciona Então você vereador Você sabe Você sabe Você não faz a emergência Hoje Como é que vai ficar sem encher Você não tem como Mas você sabe Você não tem como É o que Chega Não é nada oficial Chega-se um acordo Para a rede de vereador Nada oficial Não posso nem provar Uma coisa dessa aí Que vocês fizeram Um acordo com ele Para sair da cidade Eu não fiz acordo É o que chegou Para nós Mas ninguém sabe Da situação Mas aí que vem A minha indignação Porque se o negócio é ruim Por que eu vou pegar Então? Felipe E como é que chegou Para você? Tudo bem Você está aqui E você tem uma aproximação Do Daniel Normal Beleza Como é que é Eu estou falando Para você Felipe Que eu escutei Como eu estou escutando De você Do Lucas Eu não conheço O Lucas O Lucas Era um dos responsáveis E nós tivemos Quando foi no final do ano Aquele heredé Por lá do Rio Nós acabamos Tendo conversa com ele Eu estive conversando Com ele Chegamos a conversar E ele Demostrou O que é isso Eu estou falando Não é que alguém falou Essa outra situação Que eu estou falando Para nós chegou Que fizeram um acordo Tiraram Para a empresa Para o prefeito Que é essa Acontece de tudo Como Essa barbaridade Que está cheio No papel aqui Se nós fosse Se nós pudéssemos Se tivesse certeza Que metade Isso aqui era verdade A gente já ia Na promotora Para o brigadinho E falava Essa empresa Não é do exílio Mas nós não temos Esse direito Por quê? Você está falando Quem escreveu Nem se quem escreveu Mas alguém usa o exílio O povo aumenta Mas não inventa O povo usa aumentar Mas inventar não Então o que eu estou falando Para você O Lucas Ele me mostrou E de repente Como é que chegar Para você Pô, a cabo Não dá mais Não dá mais Como é que Essa aproximação A aproximação normal Isso aí Não Entendeu? Isso aí você tem que ver Nada de outro lado Entendeu? Mas como que? A gente tem conhecimento Com o senhor A gente trabalha No ramo Entendeu? Todo mundo se conhece No ramo Ou ninguém se conhece Aqui No ramo de construtora Não dá mais É isso aí Você quer saber Ou seu tio Seu José Tem avisado Eu moro aqui Eu conheço Eu conheço o Bruno Da proposta Eu conheço todo mundo Entendeu? Eu trabalho no meio A gente não trabalha só em São Roque Não trabalha só no Rio de Janeiro Entendeu? A gente corre e Você sabe que construtora Corre em todo lado Então você conhece todo mundo Existe Existe Como é que fala? Um sindicato Das construtoras Existe tudo isso Então você tem acesso A todo mundo Isso aí Não Bom, então Há um interesse Que você está revendo Essa situação Porque na verdade A gente não comeia A mesma coisa Dá impressão Que nós estamos Que eu não vou Colocar uma faca No mesmo Para vocês Pelo contrato Não dá Para fechar A Diva Saúde Ela está Um A minha família Toda médica Minha esposa Meu cunhado Eu já tive caso ali Que eu peguei o carro Batei no meu carro E ele vai vendendo o consultório Você vai ser aquele de graça Eu não sou desumano Eu não sou carrasco Eu não sou ninguém Mas não é que falece Que o que está acontecendo Vem pra ele Eu sei Mas quem está falando Cada um sabe São seus funcionários Falar É isso que eu estou falando Você não cortei nada O discídio coletivo Fala que não tem Você não quer entender Porque não Você que não quer entender Eu já entendi Eu entendi muito bem Você sumiu uma empresa Onde os discoscionários Tinha um plano Tinha um plano Você quando é despedido Você recontratou Eles tinham esse direito Com a outra empresa E você como apostador Serviço do município Você eu acho que Até com consideração Aqueles que estão Menos favorecidos Trabalhando lá Continua um ato Você vai pegar Esse pessoal Porque esse pessoal Não perdeu o direito ainda Porque quando o porto Vai ficar 30 dias 30 ou 60 E o senhor também Dá um ato A ticlo de fixa Não Mas estamos juntos Eu estou aqui Para mandar ele fora Para maltratar Para fazer nada Entendeu? Eu estou na empresa Hoje 24 anos O cara chega para mim E fala Eu estou sem um gás Hoje Eu estou com o meu filho doente Eu preciso comprar remédio Não tenho um real de novo Eu pego Eu estou agora Você precisa Eu preciso de 30 Eu preciso de 50 Eu preciso de 50 Eu tenho coisa Que nem o senhor Que não é o salário baixo Eu não tenho Mas isso aí Eu estou Não é trabalho Salário baixo Sabe que o coletor Se você pegar O meu delito dele Ele ganha Melhor do que Muita gente que está aí Melhor quanto? Você sabe Quanto é o salário bruto Do meu coletor? Imagina Quanto você acha que é? E o que ele deve ser Se for uns 900 reais 1600 reais O salário bruto Do meu valedor O valedor dá 1300 reais Bruto isso aí? Bruto? Bruto Teve gente que recebeu líquido Teve coletor que recebeu líquido Com hora extra e tudo mais Quase 1500 reais Apesar que tem até pouco Pelo que fazem Com o seu investimento Mas o cheiro leva no maté Aqui em 30 Entendeu? Então, doutor Então você pode afirmar Então Que não plantemos Nenhuma Assim Os funcionários estão Estão registrados Tudo registrado Tudo trabalha aí O escritório de contabilidade Que acho que é legal Não, acho que não precisa Nem chegar nesse ponto ainda Não O escritório que cuida nosso É o Garcia Do Do Bado Da Ângela Não sei se Vocês devem ler É da cidade Os dois vão falar Qual era o escritório A matriz A filial Já está em andamento Então Você não pode mudar o nome O mesmo não Não pode mudar o nome A matriz É o que é legal Entendeu? Então portanto Para nós Isso aí Não quer A legalidade Da troca Eu Bem que consome Ele não quer Mal Vocês vão mal Ele tem que Vocês vão bem Quando você se for mal a cidade vai mal aproveita e deixa seu telefone para todos eles só que da maneira que foi da maneira que está sendo passada para nós o jeito que foi colocado o jeito que foi feito os funcionários mas eu estou falando houve uma conversa entendeu tem funcionário que entende mas tem funcionário que não entende esse funcionário que não entende ele questiona outros e aquilo vira uma bola de neve entendeu o que acontece o cara está acostumado a criança dela fica doente ela tinha um sustento que ela levava no imed e de repente chega não estou falando disso tem grandes empresas muitas empresas que não dão plano de saúde para o funcionário entendeu a prefeitura é uma que nós estamos querendo um plano de saúde do jeito mas a legislação mandar e colocar obrigatoriedade aí vai ter do modo que a legislação não te obriga e o decídio coletivo não te obriga mas olha aqui e várias pessoas aqui que estão pensando você pode atender esse benefício? eu posso atender de imediato porque eu vou estudar antes dele sair eu já estive fazendo orçamento da Unimed com o Rogério Lopredo que é meu amigo se vocês quiserem questionar ele enquanto isso você pode verificar porque eu já mandei relação de funcionário para ele entendeu? então vou verificar o que tiver dentro das nossas possibilidades eu vou fazer e mais uma coisa eu pedi para você Felipe não terem essa é como que eu posso falar essa ficar pegar no pé dessas pessoas que estão lá de repente com o Rogério Lopredo porque vieram falar com o Rogério Lopredo mas ninguém está pegando o peço eu nem sei nem o que é outra coisa o negócio da vassoura hoje eu tive uma reunião com o pessoal eu falei a vassoura está aqui amanhã tem vassoura para eles trabalham o pessoal um monte levantou eu posso continuar trabalhando com a vassoura de mato? porque eu não gosto dessa vassoura a vassoura de mato não peça a outra peça agora se for um problema a vassoura de mato estão tirando foto porque é a vassoura de mato o que eu vou fazer? eu vou proibir mas tinha vassoura antes? tinha? lógico que tinha tinha vassoura, tinha uniforme tinha luva, tinha bote você acha que eu vou trabalhar? eu vou te chamar o que acontece você está falando mas o que chegou a falar foi ensinado o tempo no jornal para a gente fazer relação isso aí isso aí já vai para o lado da política que pediu o jornal até não foi só para nós eles procuraram o jornal disseram que eles estavam usando a vassoura de mato porque não tinha a vassoura de mato tinha vassoura lógico tinha certo que não tinha vassoura de mato entendeu? não estou chamando de quilômetro mas chegou o jornal e foi aí uma vassoura de mato eu não tenho a vassoura de mato eu não tenho a vassoura de mato porque a cava a ex-empresa ela era dona do ativo era dona do ativo pode ser dona do ativo então mas houve eu acho que às vezes é bom conversar e a gente saber porque houve para nós uma informação que tinha subido o valor para você descarregar o lixo lá um valor drástico e até mais difícil para vocês tipo assim é meu ativo estou jogando eu posso está por isso valor de mercado valor de mercado não houve nada só para dar uma esplanada aumentar o dobro valor do mercado só para dar uma esplanada no que o Toco acabou falando aqui com relação aos funcionários nós tivemos recentemente um problema com a empresa de transporte aí a empresa saiu a outra vez ela manteve todos os benefícios então é por isso que de repente ele está entrando e a gente sabe que não existe obrigatoriedade mas moralmente a gente não, eu vou essa é uma situação que de repente a gente faz a outra situação que chega direto para a gente seria o problema da coleta que está muito defasada principalmente nos bairros mas eu estou vendo no centro também um outro problema que chegou para nós também e chegou eu estou te falando tudo que chegou e a gente tem a obrigação de apurar que por exemplo você está agora na emergencial vai entrar na licitação mas chegou para a gente que você apoia abertamente o Daniel com o candidato a vereador da base inclusive com adesivo no carro e tudo isso chega para a gente a gente tem que a gente tem que eu apoiei o Daniel há oito anos gente isso é uma questão de democracia eu peguei foi valeu mas eu sou Daniel você junta tudo isso você junta tudo isso e aí você pergunta existe uma reunião com o Daniel na qual ele se comprometeu com os vereadores que ia ser transparente aí de repente não foi mais veio a notícia o nosso lado agora o Felipe Ferreira responsável pela empresa que nos fala um pouco mais como é que sentiu essa reunião com os vereadores em São Roque eu achei uma reunião positiva entendeu deu para esclarecer alguns pontos algumas dúvidas que os vereadores tinham de agora para frente nós vamos procurar melhorar o serviço que está sendo feito melhorar toda a parte que nos compete em relação ao serviço em relação a tudo e procurar fazer um trabalho bem feito aí em prol da população em prol do nosso prefeito em prol da cidade nos próximos dias então a coleta do lixo deve ter uma melhora com certeza nós assumimos agora tem pouco tempo então a dia a dia que passa nós estamos melhorando um pouquinho e quantos veículos a empresa tem atualmente? hoje nós possuímos cinco veículos compactadores e o caminhão para coleta seletiva uma das cobranças que os vereadores fizeram aqui na reunião foi em relação ao plano de saúde dos funcionários a empresa pretende rever isso? vamos rever vamos fazer algumas avaliações e tentar colocar isso aí o mais rápido possível a empresa vem atuando em caráter emergencial ela deve participar também da licitação futuramente? com certeza nós já estamos aqui então nós vamos participar o que a cidade pode esperar daqui para frente em relação a coleta do lixo? pode esperar um trabalho novo um trabalho com vontade e um trabalho que nunca foi feito em São Roque e vai ser feito obrigado pela reportagem pela atenção Felipe obrigado um abraço muito bem ao nosso lado o vereador Toco que participou dessa reunião e nos fala como é que sentiu esse encontro com o responsável da empresa bem Carlos na verdade foi uma reunião muito produtiva onde pudemos esclarecer alguns pontos tivemos aí vários funcionários dessa empresa da antiga empresa Cabo quais foram demitidos e redemitidos por essa empresa e várias reclamações quanto aos funcionários da empresa ao corte de convênio médico alguns benefícios que tinham cesta básica enfim então por isso que houve essa provocação da empresa está vindo até nós para nos explicar essa que é legítima do vereador para saber a respeito dessa empresa que foi derrubada então tivemos contato com o sindicato qual houve essa aproximação do responsável senhor Felipe nos deu algumas alguns pontos que tínhamos dúvidas que assim foi tirado espero que em um breve bem próximo aí seja aí revista a situação dos funcionários que são pessoas realmente necessitam do seu convênio médico para seus familiares a sua cesta básica enfim dos benefícios qual é de direito Carlos então eu acho que foi muito muito produtiva tá certo qual vai ser a sua posição daqui para frente como que vai acompanhar o trabalho da empresa com certeza nós estaremos aí empenhados fiscalizando temos várias pessoas que a gente sabe que trabalha essas pessoas também estão nos colocando a par houve também um entendimento do proprietário da empresa do responsável da empresa de não ter nenhum boicote contra esses funcionários que estão realmente reivindicando que é de direito tendo em vista que essa empresa que aqui está hoje ela é uma prestadora do município se fosse qualquer outra empresa nós não iríamos nos meter mas aí temos como obrigação de fiscalizar além do serviço as condições que estão sendo dadas para esses funcionários espero aí que bem próximo nesses próximos dias seja retomada assim então esses benefícios que foram que não foram dados novamente foram cortados e não foram dados tá certo obrigado pela atenção eu que agradeço o jornal da economia sempre à frente dos problemas da cidade obrigado obrigado